E aí pessoal, aqui quem fala é Wesley do canal Reis da Bola, estamos aqui para mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu vim aqui para falar sobre a Copinha, finalmente eu voltei a falar sobre ela Eu fiquei um bom tempo sem falar né, nesse vídeo eu vou falar sobre os 15 primeiros grupos E depois eu deixo os outros 15 para falar depois, senão vai ficar um vídeo muito grande Aí depois no outro vídeo eu vou falar sobre o Matamata No grupo 1 quem se classificou foi o Grêmio e o Voto Poranguense O Grêmio venceu o Voto Poranguense por 3x1, mas os dois do mesmo jeito se classificaram No grupo 2 quem se classificou foi o Náutico e o Mirassol, os dois com 6 pontos O Náutico no último jogo pegou o Tanabe e ganhou de 4x2 E o Mirassol pegou o Vila Nova que ficou indo na terceira posição e ganhou por 2x0 No grupo 3 quem se classificou foi o Botafogo do Rio de Janeiro e o Sergipe O Botafogo no último jogo pegou o Rio Preto e venceu por 2x1 E o Sergipe pegou o Alecrim que ficou em último lugar do grupo e venceu por 2x1 É... O grupo 4 quem se classificou foi o Novo Horizontino Ó, deu zebra aí eu acho, hein E o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro no último jogo já tava garantido Mas ele empatou por 1x1 E o... Peraí pessoal Esqueci quem é esse time aqui, ó O São Raimundo pegou o Novo Ou não do time, Novo Pegou o Novo e ganhou por 4x1 O Novo ficou em último lugar com 0, 0 pontos Fez nenhum, nem pelo menos empatou E no grupo 5 Ponte Preta ficou em primeiro e em segundo o Marília Ponte Preta venceu por 7x0 o Atlético da Bahia E o Marília venceu por 2x1 o América Mineiro Que ficou em terceiro lugar apenas 2 pontos de se classificar Mas não deu Ponte Preta fez uma ótima campanha na faixa de grupos, hein No grupo 6 quem se classificou foi o Paraná e o Penapolense de São Paulo O Penapolense ficou 0x0 com o Paraná E o Paysandu no outro jogo lá do grupo O Paysandu ficou 1x1 com o Volta Redonda O Paysandu acabou ficando em último No grupo 7 quem se classificou foi o Palmeiras e o Ferroviária O Ferroviária jogou com o próprio Palmeiras Ficou 1x1 e no outro jogo desse mesmo grupo O Vila Nova pegou o Paranoa Que ficou em último lugar com 0 pontos E venceu o Vila Nova por 4x0 O Vila Nova que venceu o Paranoa, viu? E no grupo 8 o Batatais Se classificou em primeiro E o Sport em segundo O Batatais venceu o jogo por 3x1 contra o Rio Claro Que também ficou com 0 pontos E o Sport venceu o Comercial Que ficou em terceiro por 1x0 No grupo 9 o São Carlos de São Paulo Vence... em... não Ele ficou em primeiro e o Vasco ficou em segundo O Vasco acabou vencendo o São Carlos por 1x0 E no outro jogo desse mesmo grupo No grupo o Rio Branco do Espírito Santo Venceu por 2x1 o Botafogo da Paraíba Que acabou ficando em último com 3 pontos No grupo 10 o Botafogo de São Paulo Ficou em primeiro e em segundo Independente de São Paulo Independente de São Paulo venceu por 1x0 O Fortaleza que acabou ficando com 0 pontos Muitos times ficaram com 0 pontos, né? E o Botafogo de São Paulo venceu por 4x0 O Rio Branco também de São Paulo No grupo 11 quem se classificou foi o Paulista E o Red Bull Brasil Os dois times de São Paulo Red Bull Brasil na última rodada venceu o Vitória da Conquista Por 5x1 goleando E o Paulista deu aquela ganhadinha de leve por 1x0 Contra o Joinville O Vitória da Conquista ficou com 0 pontos Muitos times, como eu já disse, ficou com 0 E no grupo 12 quem se classificou foi o Vitória E o Atlético Goianiense O Atlético Goianiense ganhou de 2x1 na última rodada Contra o ABC E o Vitória acabou vencendo por 2x1 O Atibaia O Atibaia ficou em último lugar com 1 ponto Apenas um empate No grupo 13 Quem se classificou foi o São Paulo e o Capivariano Mais um time nesse grupo que ficou em último O Genos com 0 pontos O São Paulo venceu o Capivariano Mas o Capivariano acabou se classificando também São Paulo venceu por 3x1 o Capivariano O União Barbarense nesse mesmo jogo Nesse mesmo grupo Venceu por 4x2 o Genos Que como eu já disse, ficou em último No grupo 14 Quem se classificou foi o Nova Iguaçu E a Chapecoense Um feito inédito para a base da Chapecoense Que nunca tinha se classificado antes Na Copa São Paulo de Futebol Júnior E olha que tá se acompondo Porque 11 jogadores foram para o profissional O Nova Iguaçu ficou com 6 pontos E a Chapecoense ficou com 4 No último jogo A Chapecoense Empatou de leve 1x1 Com o Desportivo Brasil E o Nova Iguaçu perdeu por 1x0 Contra o Sampaio Correia Mas não adiantou nada Porque ele já estava se classificando E o Sampaio Correia acabou ficando em último E aqui para fechar esse vídeo de hoje O grupo 15 Quem se classificou foi o Primavera de São Paulo E o Atlético Paranaense O Primavera ficou no 2x2 Com o Atlético Paranaense E o CRB perdeu por 4x2 Sobre o União Mogi Mais um time com 0 Com nenhum ponto Que é o CRB É isso aí Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Eu trago mais as 15 equipes Que são Não Os 15 grupos Que são 30 grupos Eu dividi em 2 É isso aí Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não deixem de deixar o like Se inscrever no canal E a meta desse ano É 500 inscritos Não se esqueçam Passem nos canais Que estão aí na descrição Também E digam que veio pelo Reis da Bola É isso aí Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo E Falou